Lá vem a professora com Ramissé II e o templo à prova d'água. Às margens do rio Nilo, na fronteira sul do Egito, próximo ao Sudão, está uma das maiores maravilhas do mundo antigo, o templo de Abu Simbel. A construção escavada na rocha no século XIII a.C., durante o reinado de Ramissé II, tinha por objetivo exaltar o faraó e demonstrar o seu poder. Representando sua divindade nas formas espetaculares da construção, que originalmente era colorida com cores vibrantes, que desbotaram com a passagem do tempo, sendo que uma das esculturas foi danificada por um terremoto no século XX. As peças gigantes com cerca de 20 metros de altura, mais ou menos um prédio de sete andares, representam Ramissé II, destacando além da sua grandeza, sua autoridade e poder. Percebo as proporções em relação a uma pessoa. A repetição da figura do faraó reforça sua presença e a simetria denota a perfeição, expressando ordem e constância. Toda essa imponência intimidava muito os seus inimigos. As esculturas foram realizadas, de acordo com a lei áulica, um conjunto de normas que definia o modo de representação das pessoas importantes. E, no caso do faraó, considerado um deus, era sempre representado como o maior de todos. Aqui, ao lado da sua perna, e percebam essa desproporção, está Bintanati, uma das filhas favoritas, que era também uma de suas esposas. Essa prática de casamento com sanguíneo é meio chocante para nós, mas era comum na realeza egípcia, porque eles acreditavam que manteriam a pureza da sua linhagem desse modo. Ramissé teve pelo menos oito esposas e cerca de cem filhos. Com uma fachada de 30 metros de altura, o interior do templo se estende por 60 metros para dentro da rocha, e suas paredes são decoradas com as batalhas e vitórias de Ramissés. Mas, o que mais impressiona é a orientação com os pontos cardeais e o templo, que permitem um fenômeno astronômico incrível. Em duas datas anuais, em fevereiro e outubro, os raios do sol penetram pelo corredor de entrada e iluminam as estátuas de três deuses que ficam ao fundo. São eles, Ra, Ramissé II, que é o faraó, mas é divinizado, e Amon-Ra. A estátua de Pitá, que fica aí do lado esquerdo, não é banhada pela luz, porque ele é o deus da escuridão e do submundo. Imagina o cálculo que tiveram que fazer para conseguirem esse efeito. Ramissés ordenou também a construção de outro templo ao lado do seu, que é dedicado à sua esposa favorita, a rainha Nefertari, e também à deusa Hathor. Mesmo menor, o templo impressiona, e é um exemplo de como Ramissés usou a arquitetura para homenagear e consolidar o status de Nefertari. A lei áulica também foi aplicada aqui, Nefertari é representada em grandes dimensões. Por causa da ameaça das águas da represa de Asuã, que poderiam submergir os templos, foi realizado entre 1964 e 1968 uma das mais impressionantes operações de engenharia arqueológica. Uma equipe internacional de especialistas, patrocinados pelo governo egípcio, Unesco e outros países e entidades, desmontou e transportou os templos para um local mais seguro. Após terem sido cortados em milhares de blocos, cuidadosamente catalogados e marcados, para serem reerguidos a 65 metros acima e 200 metros de distância do seu lugar original. Um verdadeiro quebra-cabeça gigante. E não foi apenas seu templo que chegou ao século XXI. A múmia de Ramissés II foi encontrada muito bem preservada numa tumba coletiva a 300 quilômetros de Abu Simbel. Muitos historiadores consideram o Ramissés II como o faraó citado no livro do Êxodo, da Bíblia Sagrada, que conta a história da escravização do povo hebreu pelo faraó egípcio e da fuga desse povo pelo Mar Vermelho. Mas não tem uma comprovação real. É apenas uma hipótese. Também há dúvida quanto ao rosto de Ramissés II, que foi reconstruído a partir da sua múmia. Parece que a inteligência artificial também não chegou a um consenso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal, deixe seu comentário. Um abraço que lá vai, professora! Tchau, tchau! Tchau, tchau!